O que é que vai fazer? Está batido, é? Foi semana passada, é? Sim! Você que está entrando? Eu sei que eu bati, e você que parou para você? A gente já fez isso. Eu sou o time, mas é daqui da gente. Ah, tá? É o nosso time, é? O time eu peço para não... Entendeu? É, vai ter um brincadeiro, né? Estou aqui para surrar, para fazer uma batalha aqui, para chegar aqui e refletar, né? O trabalho dele todo para assistir essa área Mas tá todo mundo jogando normal Estão jogando um pouco mais de jogo Porque os caras jogam futebol muito Tá legal Mas tem que desviar o dado Tem que ficar pronto Tá indo embora? A perna já tá Sim, eu mandei ele lá no contador então Esse cara acha que já mudou Eu vou só arrumar a parte Olha aí, eu me ligo Olha aí, eu me ligo